Você quer comprar um computador? Tem que vir pra PC Show Informática, viu? Sorriso, alegria. Tão vendendo muito e a gente dá exemplo de preço. É um drone de 1 giga, mais a impressora da Epson C40, mais o estabilizador. Tudo isso por quanto? Por 1,555 ou uma mais 24 de R$ 94,82. Eles dividem pra você, eles negociam, o telefone já começou a tocar, a rua tutoia. 86, o telefone é 3519121. Se quiser comprar um computador é só vir correndo.